Hoje, mamãe e papai haviam levado Caillou e Rose em uma viagem especial ao lago para celebrar 4 de julho. Caillou pôde ver várias pessoas se divertindo. Quem são essas pessoas, mamãe? Eles estão aqui para a festa, Caillou. Hoje é um dia especial em que as pessoas se reúnem para celebrar e se divertir. Caillou viu crianças brincando de pega-pega. Todos tinham seus rostos pintados como vários animais. Posso pintar meu rosto também, mamãe? Claro que pode. Mas que tal você primeiro nadar? Caillou se divertiu muito brincando na água com Rose. Olha, mamãe! Rose e eu somos peixes! Olá! Estão aqui para pintar seus rostos? Por favor! Eu quero ser um urso como o meu Teddy! Ótima escolha! Só fique parado! Caillou tentou ficar parado enquanto a moça pintava sua face. Mas o pincel fazia muitas cócegas. Faz cócegas? Quase terminando! Já! Caillou se viu no espelho. Ele estava igual ao Teddy! Olha! Sou um urso! Querem cachorro quente? Eu! Eu! Oi, tudo bem? O que vão querer? Quatro cachorros quentes, por favor! É pra já! Aqui está! Sirvam-se de ketchup e mostarda! Obrigado! Pode me ajudar com os molhos, Caillou? Ok! Caillou apertou o máximo que pôde! Mas o ketchup não saía! Não funciona! Tem que girar a tampa, Caillou! Ah! Entendi! Era a hora dos fogos de artifício! Caillou estava muito animado! Os fogos vão começar logo, papai! Espere um minuto, Caillou! Já vai começar! Começou! Caillou teve um dia maravilhoso celebrando com mamãe, papai e Rose. Mal podia esperar pra ir de novo no próximo ano. Hoje, mamãe e papai levaram Caillou e Rose em um passeio especial ao zoológico. Chegamos! Caillou olhou o mapa do zoológico. Ele viu várias fotos de todos os diversos animais. Quais animais você quer ver primeiro, Caillou? Agora vamos ver o elefante. Ótima escolha, Caillou! Onde está, mamãe? Caillou procurou o elefante, mas não conseguia vê-lo. Está ali! E o gostou do elefante. Principalmente do barulho que ele fez. Podemos ter um elefante? Não acho que temos espaço para um elefante em casa. Eles são muito grandes. Olha! A mamãe e o papai leão estão dormindo. Quer que eu tire uma foto sua, Caillou? Sim, por favor. Diga a X! Socorro! Não se preocupe, Caillou. É só um bebê leão. Acho que ele quer brincar com você. Não se preocupe, Caillou! Raul! Consegui! Consegui! Oi, eu sou Linda. Qual o seu nome? Sou Caillou e essa é minha irmã, Rose. Olá, Caillou. Olá, Rose. Querem vir alimentar os macacos comigo? Sim, por favor. Caillou estava muito animado. Ele nunca havia alimentado macacos. Estes macacos amam frutas e vegetais. Por que você e Rose não colocam naquela rocha para eles? Olha, eles estão comendo. Ei, meu chapéu! Macaco! Eles também gostam de brincar. Caillou, desça da árvore. Temos que ir embora logo. Estou aqui, papai. Aquele é só um macaco. Ah, você está aí, Caillou. Olha o que eu achei, Caillou. É um elefante. Este é do tamanho certo para morar com nós em casa. Caillou adorou o seu dia no zoológico. E estava muito feliz por levar seu próprio elefante para casa. Hoje, Caillou estava brincando com Clementine. Eles estavam brincando de rei e rainha do castelo. Olá, sou o rei Caillou. Qual o seu nome? Sou rainha Clementine. Prazer em conhecê-lo hoje, rei Caillou. Pra que são essas caixas, papai? Senhor Denius do fim da rua está de mudança. Então estamos emprestando essas caixas. Caillou achou que as caixas pareciam blocos de construção. Já sei. Que tal construímos nosso castelo? Ótima ideia, Caillou. Você pode ser o rei e eu posso ser a rainha. Vou construir as paredes. Vou construir a torre. Pronto. Nosso castelo está pronto. Abaixe a ponte, Clem. Uau! O lugar é gigante. Olá, rainha Clem. Olá, rei Caillou. Vamos ao topo da torre? Podemos ver todo o reino lá de cima. Ok. Uau! Estamos bem no alto. Do topo da torre, o rei Caillou e a rainha Clementine conseguiam ver por milhas em todas as direções. É tão maravilhoso. Este é o melhor reino de todos. Vamos sentar nos nossos tronos. Ao entrarem no salão do trono, rei Caillou e a rainha Clementine ficaram chocados ao ver que alguém já estava sentado lá. Ei! Você não pode sentar aí? Só um rei ou uma rainha podem sentar no trono. Eu, rainha! Eu, rainha! É você, Rose! Rose, você não é a rainha. Clementine é a rainha. Tudo bem, Rose. Você pode ser a princesa. Aqui, ó. Lindo! Ah, não! O castelo está sendo atacado! É um gigante! Ok. A brincadeira acabou. Temos que levar as caixas para o Sr. Daniels. Mas estamos brincando de rei e rainha. Sem problema, rei Caillou. Trarei elas de volta assim que Sr. Daniels terminar de usá-las. Eba! Caillou havia adorado ser o rei. E mal podia esperar para construir outro castelo com seus amigos. Explorador Caillou e seus amigos estavam em uma missão de resgate para salvar Teddy. Ela está escapando. Rápido! Caillou, não pega a Rose! Rose, muito rápida! Léo não conseguia manter seu dinossauro sob controle. Como seguir essas coisas? Vocês se meteram em uma grande confusão aí. O que aconteceu? Rose, a garota da caverna roubou o Teddy. Estamos tentando pegá-la no nosso dinossauro e salvar o Teddy. Bem, parece ser uma aventura e tanto, crianças. Melhor voltarem a ela. Sarah e Clementine queriam alcançar a garota da caverna, Rose, para salvar Teddy. Mas sabiam que teriam que ter um plano. Posso vê-la indo pela montanha, depois da clareira ao norte. Talvez lá seja a sua caverna. Bem notado, Clem. Vamos desenhar a ilha para saber o melhor caminho para chegar até a caverna. Estamos aqui. E a garota da caverna escapou para sua caverna no outro lado da montanha. Para chegar lá, temos que passar pela areia movediça e o rio. Não temos que andar de dinossauros de novo, temos? Acho que devemos andar para pegarmos... Rô, quer dizer, a garota da caverna. Vamos! Vamos! O time de exploradores encontrou a areia movediça. Caillou achou que seria difícil, mas Clementine teve uma ideia. Então cruzaram um rio muito largo e forte. Fundo, Sara viu umas pedras que puderam usar para atravessar em segurança. Fundo, Sara viu umas pedras que puderam usar para atravessar em segurança. Uau! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vejam! É a caverna! Encontramos! Caillou e seus amigos exploradores finalmente chegaram. Estavam muito perto de terminar a missão de resgate. Garota da caverna Rose estava dormindo com Ted ao lado da fogueira de sua caverna. Ali está ela e o Ted também. Temos que nos mexer devagar e quietos para não acordá-la. Léo! 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 Espere! O peguei! Pessoal! Salvei o Ted! Isso não é bom! Veja! Pessoal! Salvei o Ted! Isso não é bom! Peguei! Pessoal! Isso não é bom! Caliú! Caliú! Caliú e seus amigos exploradores foram pela selva tentando voltar para casa em segurança. Pela montanha. Pelo rio Pela areia movendiça Mas o termossauro Rex não parava de ser fiel Então, Léo teve uma ideia Conseguiu, Léo! O time de exploradores salvaram o dia e resgataram Teddy Era hora de descansar antes de sua próxima aventura Caillou estava perseguindo Léo pelo parque Eles eram piratas e Léo havia roubado seu navio Caillou estava determinado a recuperá-lo Você pode correr, mas não se esconder Era dia de mostra e conte na escola Caillou estava animado, mas nervoso em falar na frente da sala Ok, Caillou, quando estiver pronto O que tem para nos mostrar hoje? Essa corda era do meu avô Ele me deu no meu aniversário Ele ama pescar Nos finais de semana, ele me leva com ele e pegamos várias coisas Cuidado, Caillou Se não vai cair Se quer pegar um peixe, precisa de três coisas Uma vara, isca e um nó apertado E paciência O que é isso? É esperar mesmo quando você não quer Agora, o que você quer é um nó apertado Para que a isca não caia Ou seja arrancada pelo peixe quando está tentando pegá-la Agora só precisamos esperar Quando Caillou lembrou-se dos finais de semana divertidos Não sentiu mais medo Ele me ensinou a pescar Colocar a minhoca na linha Até como guiar o barco E melhor de tudo Ensinou como fazer este nó super legal Olha, passa a ponta por cima Assim Aí, por baixo e em volta da ponta Assim É chamado o oito Marinheiros usam ele para várias coisas Excelente, Caillou Acho que todos aprendemos algo Você foi demais Obrigado No intervalo, eu te mostro como... Caillou, ouça Quero ir lá fora mostrar o oito para o Léo Bem, precisa ter paciência Você pode aprender algo novo Meu pai me levou para velejar esse verão Ele comprou esse barco de brinquedo Para que eu sempre lembre Se quer ir devagar Precisa puxar a vela para fora, assim E quando quer ir bem, bem rápido Você precisa que o vento bata na vela Bem aqui Um dia, irei velejar em volta ao mundo todo Excelente apresentação, classe Viu, Caillou? Tem sempre algo novo para aprendermos E qualquer um pode ser um ótimo professor Agora, recreio Todas as crianças estavam brincando ao sol Senhora Marte olhava sorrindo Ela viu Caillou e Jessie na sombra Em um canto ao lado do playground Uma tempestade, Jessie Vamos sair daqui Temos que ir rápido Empurre a vela, Caillou Senhora Marte não tinha dúvidas De que estavam brincando Já que Caillou e Jessie Estavam velejando o barquinho Pelo ar Caillou e Jessie haviam passado toda manhã Fazendo compras com mamãe e papai Então, como um presente especial Eles os haviam levado à loja de brinquedos Uau! Olhe quantos brinquedos, Jessie Yay! Brinquedos! Lembrem-se Um brinquedo cada um, ok? Oh! Bolas de apertar! Parecem bolas comuns, Caillou Por que são especiais? São muito legais Quando você as aperta Elas mudam de cor Mas você nunca sabe qual cor serão Amarela! Eu quero amarela! Caillou pôde perceber Que Rose era pequena Para alcançar as bolas sozinha Aqui, Rose Agradeça, Rose Obrigada Ok Estão prontos? Três Dois Um Aperte! Uau! Você estava certo, Caillou Elas mudam de cor É este brinquedo que quer, Caillou? Caillou achou as bolas divertidas Mas ele queria olhar outros brinquedos Antes de decidir Talvez devêssemos olhar um pouco mais antes Pode ter algo melhor ali Caillou viu uma menina brincando com um brinquedo que ele nunca tinha visto Oi! Que brinquedo é este? É um spinner Você segura entre seus dedos e roda Quando estiver rodando Você pode fazer truques legais Como equilibrá-lo na ponta do dedo Você tenta Caillou segurou o spinner e o girou entre seus dedos Ele podia ouvir ele fazendo um zumbido Ótimo! Agora tente equilibrá-lo em um dedo Parece que preciso de prática Deixe pra lá, Caillou Tente de novo Pronto? Vou soltar agora Estou conseguindo, mamãe! Olha como ele gira Ele é como um avião Muito bom, Caillou Caillou, venha ver isso É uma máquina de espaguete Devemos escolher uma cor para o espaguete Mas eu pensei que espaguete era sempre marrom Este é um espaguete especial Pode ser de qualquer cor Caillou nunca havia ouvido falar de espaguete de cor diferente Uau! Até azul? Claro! Amarelo! Amarelo! Claro, Rose! Podemos ter espaguete colorido para o jantar Caillou assistiu papai colocar a massa azul e amarela dentro da máquina de espaguete Está pronto Agora é só apertar aquela alavanca Uau! Ela realmente faz espaguete Parece delicioso Desculpe, Caillou Não é espaguete de verdade Só é pra brincar Por que fazemos espaguete se não podemos comer? Uau! Você viu isso? Oi, sou a Jessie Oi, sou o Caillou Estava tentando pegar o caminhão, mas é muito rápido Você chegou perto Quase bati tentando escapar de você Então você estava dirigindo? Pode me ensinar? Você faz o caminhão ir pra frente segurando esse botão E vira com esses botões aqui Ótimo, mas cuidado Se for muito rápido, pode bater Ups, desculpa Tudo bem, quase conseguiu Posso ajudá-la Aí está você, Caillou Não deve sair correndo assim Não sabíamos onde estava Desculpa Estava aprendendo a dirigir o caminhão Mas bati Bem, pelo menos ajuda a arrumar a bagunça que fez Caillou pôde ouvir algo fazendo barulho dentro dos ovos Ei! Tem algo aí dentro O que é? É uma surpresa? Cada ovo tem um brinquedo diferente Às vezes tem até doces e adesivos dentro Caillou achou os ovos surpresa muito legais Mamãe, quero um ovo surpresa Boa escolha Acho que Rose também decidiu Ok, aqui vou eu Que surpresa você pegou, Caillou? Peguei uns doces coloridos Uns adesivos de sorriso E um caminhão Incrível Caillou estava muito feliz com seu ovo surpresa Agora poderia treinar dirigí-lo em casa Tchau, tchau, tchau Trificación Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto